Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler, hoje seria dia, vem aqui você, vem aqui, hoje seria dia de um cachorrinho tomar um banho, mas a gente tá meio nublado, Pedro, de novo, ele tá escapando do banho, então chegou um presente, eu quero abrir, eu falei, já vamos abrir esse vídeo, porque eu ia gravar depois do almoço, mas chegou um presente aqui agora, que eu estou curioso, obviamente, e enlouquecido pra saber o que que é. Olha, eu normalmente eu pego, fico balançando, tentando adivinhar, dessa vez eu falei, não vou nem tentar adivinhar, deixei ali até a gente conseguir pegar o celular pra gravar, vamos abrir pra ver o que que é, gente, a Teca que mandou, eu não sei, ela sempre surpreende assim, a gente... É, você não tem ideia, a gente acha que é uma coisa aí, a gente abre, meu Deus, é isso? E é outra, então, olha, tem cartinha, gente, tem cartinha, ah, de feliz aniversário, Gabriel. Ah, que linda. Vamos ver, ela tá mais um batuba, aproveitando lá com os bebezões dela. Olá, meus amores, eu não sei quando essa caixa irá chegar, mas deixo aqui o meu carinho e o meu feliz aniversário pro Eni, parabéns. Que esse novo ciclo seja ainda mais incrível, com muitas felicidades, sonhos realizados, flores lindas, orquídeas floridas, rosas do deserto lindas, viagens e tudo de melhor. Eu acho que a caneta é perfumada, gente. Tá cheirosa a cartinha? Admiro muito vocês, o trabalho que vocês fazem, continuem seguindo o coração de vocês e saibam que podem sempre contar comigo, ok? Ah, espero conhecer vocês em breve. Estou mandando umas comidinhas e balinhas, que eu sei que é um sucesso por aí. Ai, Henrique. As camisetas vocês podem trocar, não sei o tamanho de vocês, então fiquem à vontade. E estou mandando esse epidêndro, que é mudo aqui de casa, tomara que chegue bem. Muita energia positiva pra vocês, beijos com carinho pra todos, Maria, Pedro, Aiki, Pipice, Flores e pra vocês. Beijos, Teca. Ai, Teca, que linda! Gente do céu. Ai, olha! Chegou super bem. Ela tá com casca de arroz, ó. Tá com musguinho. É uma orquídea? Ai, que graça. É uma orquídea, aquela orquídea que a gente no Jardim Botânico fala assim, que ela parece que tem um buquê na roca. Sei, 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 sei. Vermelha, laranja. É, não sei a cor dessa, mas normalmente... Mas aquela era. É, a laranja, cor de fogo, digamos assim, né? Gente! Ai, ela mandou mais kit de cozinha, ó. Kit de utensílio de bambu. Deixa eu ver, mostra aí. Ai, que lindo! Gente, eu amei. O que foi, meu rei? Vem aqui, vem. Vem ver. Não fica miando assim. O que você tá miando? Ele adora ver uma caixa. Pronto, Aiki. Ai, gente, aquelas balinhas, aquelas balinhas. Aqui o Henrique Detona. Eu não tenho maturidade pra bala. Essa aqui é maravilhosa. De melão. Teca do céu. O que que é essa daí? Tempurá? Tempurá? Gente, eu não sei. Vamos ler aqui, ó. Tá escrito em português. Macarrão com sabor tempurá. Então, eu trego tipo um macarrão instantâneo. Que delícia. Eu amo tempurá. Gente, eu amo macarrão instantâneo. E aqui, gente, eu tenho que ler na parte que tá em português. Maru come pasta de so... Depois eu tenho que perguntar pra ela. Pasta de soja, miso shiro instantâneo com alga. Esses negocinhos assim, gente, eu nunca tinha comido. É uma delícia. Porque ela já mandou uma outra vez. Não deve ser o mesmo. Mas é maravilhoso. E vamos ver aqui, gente. Ô, meu Deus. Não precisava, gente. Vai, Aiki. O Aiki quer a caixa. O Aiki quer a caixa. Até o Aiki ganhou o presente. O Aiki ganhou o presente. Eu saio. Ele fica miando. Pera aí. Deixa o pai puxar você pra cá. Pronto? Posso abrir meu presente? Agora ele vai criar sacola. Ele adora uma caixa. Olha, gente. Ah, que linda. Azul. Que lindona. Gente, que linda. Põe aí, deixa eu ver. Olha, eu adoro azul. O Henrique ama azul. A gente, né? Ama azul. Que é uma pra mim também. Tem, olha só. Ai, que linda. Olha que linda, Deca. Obrigado. Lindona. O Gabriel já tá de olho aqui. Ele já tá assim. E aí, quando a gente vai sair, sabe o que ele faz? Gente, ele corre na minha frente e a gente não tem roupa. Não, a gente não tem roupa... Todo mundo... A gente usa as mesmas. Não tem essa coisa. De quem? Isso é meu, isso é seu. É nosso. É, só que tem umas roupas que não me servem. Só serve ele mesmo, né? Mas, então, ele vai lá, pega a roupa antes. Então, às vezes, eu quero usar uma roupa que ele já escolheu. Então, ele só tá de olho nessas camisetas aqui também, Deca. Obrigado. Já vou usar o meu aniversário. O Henrique fica lindo de azul, né? Obrigado. Deca, não precisava. A gente amou. Amei demais. Super beijo aí pra vocês. Aproveito no Batuba, que eles estão lá na praia. Eu fico pensando na Maria na praia, gente. Com esse pelo cheio. Ela não conhece o mar. Olha lá, gente. Vira aí, Gabriel. Ele já foi provar. Ah, mas aí, o que que acontece? A gente se troca? O Pedro vai sair. Ele acha que a gente vai sair. Não, filho. Seu pai só tá experimentando. Ficou linda. E o tecido é maravilhoso. Super gostoso. Não chora, meu amor. Por que que você tá chorando? Olha lá. Ele tá deprimido, achando que a gente vai sair. Fui lá cuidar desse pipi. Agora é a hora da gente almoçar. Então, Teca, já vamos experimentar isso aqui, gente. Olha que diferente. Eu achando que era tipo miojo. Não, olha. Parece tipo massa fresca mesmo, né? Não é aquela coisa de tipo miojo. É, eu achei que fosse. Mas o Gabriel falou não tá tão duro pra ser miojo. Ele é molinho. Vamos experimentar. Porque o Henrique fez uma tortinha de frango ontem. Eu fiz uma torta, então eu ia fazer um arroz agora pra comer com a torta. Então a gente vai comer isso aqui com a torta, gente. Tem cara de ser bom. Aí deixa eu mostrar que a tábua ali eu deixei de enfeite, né? Que coisa, gente. Eu vou ter dó de usar. Mas eu deixei de enfeite. A orquide ainda ficou mais bonita com esse fundo, né? E ele continua. Ele continua. Ele quer brincar. Não, não vai morder. A bala é minha. A bala é minha. Não é de gatinho. É de adulto. Ai, que lindo. Ai, que gato mais lindo. Não. Mas o papai cortou a unha dele, gente. Ele não tá arranhando. Mas ele tem os dentinhos afiados, né? Tem o dentinho afiado? Você tem o dentinho afiado? Ó, ó, ó. Ele gosta que mexa assim com ele quando ele tá na caixa. Vamos pegar um outro saco de bala pra você brincar. Ó. Pega, filho. Pega, filho. Ai, que... Eu acho, ai, que essa caixa tá pequena pra você, meu filho. Cadê o barrigão dele? Ó o tamanho desse barrigão. É um jacaré com essa boquinha aberta? Pronto, gente. Macarrãozinho pronto. Acho que era assim. O Gabriel está experimentando agora. É bom, gato? Hum, gostoso. É, vou experimentar, gente. Acho que eu fiz certo. Não sei. Deixa eu ver esse binquedinho. Deixa eu ver esse binquedo. Ai, nossa senhora. O cachorro me atropelou. Gente, ó. Não preciso gritar que eu coloquei o microfone. Teve um vídeo aí que eu esqueci. É que, na verdade, os últimos vídeos o Gabriel... O Gabriel, não. O Gabriel tem me pego de surpresa. Então eu tô fazendo as coisas e ele já chega lá filmando. E aí a gente não coloca o microfone. Eu falei assim, Gabriel, finge que é Big Brother agora. Pega a câmera e me segue. Porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. E se eu for pegar tripé, vai demorar muito. Porque depois do almoço, gente, inclusive, era uma delícia, né? Eu adorei o macarrão. O macarrão ficou uma delícia. A sua filha. Ela tá causando. Então, o macarrão tava uma delícia. Peguei. Eu peguei o binquedinho dela. Vai. Corre, Maria. Achou. Achou. Enfim, gente. O macarrão era uma delícia. Depois a gente foi fazer algumas coisas. E agora, no fim da tarde, eu já preciso adubar as orquídeas. Eu quero dar uma geral na horta. O galinheiro eu vou limpar amanhã. Aí eu falei assim, pega a câmera e me segue. Tipo, Big Brother. Por quê? Se eu for pegar tripé, fazer sozinho, eu vou demorar muito. E olha lá, filma o céu. Já, já vai anoitecer. E eu deixei pra fazer agora porque eu quero fazer adubação nas orquídeas. Já vai. Maria. Hoje não vai ser rosa do deserto, viu, gente? Vai ser orquídea. Oxe, rosa do deserto. Vem ver o que eu já fiz de manhã. De manhã, eu se deixar, gente, eu venho pra cá às sete horas. Se deixar, ele fica alisando as plantas o dia inteiro. Se deixar, eu perco. Aí eu falo, meu Deus, já são dez horas. E eu faço muita coisa. Vai, Maria. Ih, cansou. Cansou, né, filha? Vem, Gabriel. Vem mostrar aqui o que eu fiz. Tá uma bagunça aqui que eu vou arrumar amanhã também. Só que tem coisa que eu quero fazer sem estar filmando. Que é o VaptVupt. Porque filmando sempre demora um pouquinho. Não reparem a bagunça. Vamos entrando. Não reparem a bagunça. Vamos entrando. Não reparem a bagunça. Olha lá, o negocinho que eu uso pra fazer enxerto. Aí eu ponho assim no dedo. Então, aí, ó. Que pedaço de planta aqui. Ah, porque eu tô fazendo as coisas de manhã. Aí eu vejo o horário aqui. Olha, 17 e 17. A gente não para de ver números repetidos, gente. Vocês não têm noção, né? É. Há quanto tempo? Nossa, tem. Gente, o mês inteiro. A gente olha. Às vezes eu tô aqui. O tempo todo eu tô fazendo sub 11 e 11. Aí, esses dias também eu tava lá em cima. Peguei o celular 16 e 16. E agora chega aqui 17 e 17. Ó, aqui eu dei uma leve organizada. Aí, pra completar hoje, que a gente tem um monte de coisa pra fazer, eu resolvi fazer caixinha de perguntas no Instagram. E, gente, eu me perco também no horário lendo. Às vezes eu mais leio do que respondo. É. Eu fico mais lendo do que respondendo. Fiz um monte de enxerto. Então, essa aqui é. Osola, Osola, Júlio César, Júlio César, Júlio César, Luke Pink, Luke Pink, Luke Pink, Osola, Osola. Pra mim é tudo igual. Agora tá tudo igual, né? Mas depois... As sementinhas, ó, tem que regar de manhã e à tarde. Ó, tá vendo que já secou aqui em cima? Então, já preciso molhar. Ah, e aqui, ó, eu plantei. Ah, me perguntaram até isso. Deixa eu falar. Porque me perguntaram no Instagram. Eu nem respondi. Por quê? Porque eu tô fazendo caixinha de perguntas. Eu ia ter que descer aqui pra mostrar. Só que tinha mais perguntas lá em cima. Então, é um vai e vem, gente. Vocês não imaginam. Essas aqui, eu plantei. Eu germinei no dia 22. Que dia é hoje do vídeo? Não sei, gente. Mas vocês estão vendo que dia 22 pro dia do vídeo... 27, talvez. Ó, vem ver. Como que elas já estão. Eu deixei aqui. Já estão saindo. Ah, é verdade. Rápido, hein? Já tá saindo. Aí o Gabriel, mas tá muito rápido. O povo quer analisar as sementes. Tudo o tempo, então, hein? Hã? O tempo influencia o sol. Tem que ser acima de 25 graus, ó. Coloquei só... No friozão, demorou pra pegar. No friozão, demorou. Ó, sementinha de rosa do deserto. Eu coloquei só 11 aqui, porque eu tenho mais um monte na geladeira. Só 11, viu, gente? É, porque eu vou ganhando, né? Só tem 11, viu, coitado? Tadinho, né? Muito pouquinho. Aí, ó, eu deixei assim. Por quê? Porque aqui vai pegar o sol e o plástico mantém a umidade. Aqui é o IP de jardim, ó. Aquela árvore com flor amarela lá no fundo. Não tá pegando no vídeo, mas ele sabe. Ó, gente. Nossa, que rápido também. IP de jardim. Tá vendo que já tá germinando? Sim, dá pra ver tudo. Aí depois... Ó, a raizinha. Aí depois eu vou passar pro vazinho. Sabe pra que eu quero fazer muda de IP de jardim? Eu não sei. Eu também não sei. Gabriel falou, pra quê? Ai, gente, eu tenho dó, sabe? A natureza tá me dando a semente. Eu ponho em vazinho pra eu doar pras pessoas. Tá certo. Ou vender, né, gente? Porque eu fico doando mudinha, eu tô gastando muito com terra. Mas eu ganho tanta coisa, né, que eu falo, ó, eu preciso... Ó, a dona Rosa trouxe pra mim que eu pedi muda de primavera. É uma primavera roxa linda, olha aqui. Tá pegando também, hein? É, já veio com brotinho. Aí eu coloquei uns galhos maiores e uns menores. Aí aqui eu também tenho muda de primavera. Vire pra cá. Ó, aqui é a primavera que eu fiz aqui do quintal. São três galinhos. Peraí que a gente não tá pegando. Ó, essa aqui é a primavera. Tá vivo isso? Ai, gente, eu tenho que esperar enraizar, né? A raizinha vai nascer aqui por baixo, mas eu tô regando. Aí tem essa aqui, ó, que veio recente aqui pra casa. Então eu não passo pro sol, deixo no solzinho da manhã. Aí não bastasse eu coloquei as sementes de pé de jardim ali. Coloquei mais aqui também, ó. Aí tem IP também. Tem, só que aqui eu coloquei... Não, só vai ter IP, tá. Então, mas aqui eu acho que tá vendo... Não pegou tanto quanto lá no papel. Então, são testes que eu faço. Tipo assim, eu falei, eu vou germinar no papel toalha. E aqui no substrato com areia em cima. No papel é bem mais fácil. É bem mais rápido. Aí depois eu passo pra vazinho. Bom, vamos lá, Gabriel. Eu vou pegar aqui o meu pulverizador. Vou completar ele com água pra gente adubar as orquídeas. Olha essa menina, gente. Olha essa menina. Ô, Pedro, só não morda a sua irmã, viu, Pedro? Vai, Gabriel, vai filmando aí enquanto eu faço. O que você tá aprontando, Ana Maria? O que você tá aprontando? Não, é pra você mexer aqui, viu, Pedro? Viu, seu Pedro? E escapou do banho de novo. Nossa, eu tava olhando pra ele. E pior que depois do almoço fez um solzinho, né? Ah, mas não dá tempo dele secar, gente. Tem que ser o sol de manhã pra que ele consiga se secar. Eu vou encher cinco litros aqui, ó. Porque senão é pouco. Pro tanto de orquídea que a pessoa tem. Aqui, ó, hoje também sobrou terra. Aí o que eu fiz, gente? Coloquei aqui de molho na água sanitária. Deixa eu passar pra cá. Isso aqui é tudo terra que eu quero reaproveitar. Mas eu tenho medo de fungo. Vai se deixar secando. Gente, essa cachorra. Ela tá demais, né, princesa? Vamos, gente. Vem, Gabriel. Vem seguindo aqui. Aqui é vapt, vupt. Vou começar aqui? Não, eu vou começar arrumando aqui o adubo. Ah, não é reggae. É adubo, né? É, eu vou preparar o adubo. Então o que eu vou usar, gente? Normalmente, uma vez por semana, eu uso esse aqui, que é o NPK das Orquídeas, que é o B&G. Então esse aqui é um adubo completo pra orquídea, que é uma tampinha por litro de água. Então como aqui tem cinco litros... Vão cinco tampinhas. Um, dois, aí três... Aí eu quero adubar umas ali em cima também. Cinco. Eu queria aquele osmocote, sabe? Que é aquele de liberação lenta, mas o meu já acabou. Então eu vou adubar as orquídeas com esse. E aí, uma vez ao mês, eu uso cálcio também, mas faz tanto tempo que eu não uso cálcio. Não se mistura mesmo o adubo? Então, não se mistura. Eu vou misturar agora. Corajoso. Porque o Henrique faz as coisas, ó, bem pouquinho. Esse aqui, gente, ó, vou colocar só, só mais um pouquinho. Esse cálcio é assim, ó, um ml por litro. Então pra, pra esse garrafão todo, eu uso uma seringuinha dessa. Mas eu vou pôr só um pouquinho, porque faz tempo que eu não uso cálcio, gente. A gente tem medo de queimar, é isso? Ai, é, porque eu já tô misturando dois adubos. Eu não indico fazer isso, tá? Eu tô fazendo porque eu sou teimoso. E eu gosto de fazer meus testes também, gente. Aí, o que eu faço? Eu começo do orquidário pra cima. Então, vama do batom do orquidário. E aí, a gente vai subindo. Mas eu vou aproveitar, que eu tô aqui embaixo, pra dar uma geral. Eu preciso varrer lá. O quê? Aquele espaço, aquela horta. Ah, varrer a horta. É, vamos lá pra você ver, Gaja. Pega uma vassoura, pode parar aí. Aí lá a gente começa de novo, né, Pedro? Vou começar pelos toquinhos. Aí eu rego normalmente, ó. Olha quem é que tá florescendo. Quem? Essa aqui, ó. Essa aqui eu comprei. Quer ver o nome dela? Ela é linda. É um dendróbium pink. Ela é linda. Parece... Mas dendróbium é aquele negócio. Ele perde a folha, ele fica com esse talo aqui. Parece que tá morto, né? É. Mas aí depois saem as flores, ó. Ó, essa aqui minha mãe me deu. Ai, a da Teca ficou lá em cima. Mas depois eu desço ela. Eu recebi uma dica também do... Ai, peraí, Gatia. Eu vim pra cá. Eu recebi uma dica do Carlos, falando que não é interessante a gente receber uma planta e já regar. Porque ela criou um clima dentro da caixa. Então é interessante a gente esperar um pouquinho, pra depois molhar ela. Ó, então o adubo, gente, eu passo nas raízes, nas folhas. Mas passo na flor de maio. Ó, as raízes aqui, ó. Na flor não, né? Melhor não. Não, não passo na flor não. Aqui, né? Essa daqui, por exemplo. Não, nessa aqui, ó. Deixa eu virar ela pra vocês verem. É coisa linda. Só na raiz. E se der, nas folhas, ó. Que a folha também absorve, mas as raízes são as que mais absorvem. Quando eu tô só com cálcio, o que eu faço? Assim, ó. Tá vendo? Não deixa ele escorrer. Só um pouquinho, ó. Só assim. Mas nesse caso... É bom, Gabriel, que você cresce com a adubação. Então, vamos lá, gente. Nesse caso, eu vou adubar tudo. Passar em uma por uma. E depois eu vou varrer aqui, porque mostra ali, enquanto eu tô... Ali eu deixei uns vasos. Eu tô mostrando um gato fujão ali, ó. Olha essa aqui, que coisa mais linda, gente. Aí ontem eu molhei de manhã, então já tava seco. É bom? Porque aí ela absorve bem essa adubação. E assim, gente, tem umas aqui, tipo essa, ó. Que tem umas duas, três hastes. Mas aqui vocês não conseguem ver, porque ela tá bem aqui atrás. Mas imagina daqui a um tempo. Eu já tô... Eu quero ver tudo isso florido. Tudo junto. É difícil, né? Todas floridas juntas. Depende. Tem... Eu já pensou entrar aqui e tá tudo florido? Ó, por exemplo, no fim do ano, é a época das lelhas. Que são essas que estão aqui. É. Que é lá pra novembro. Só que assim, a gente acha que não tá florido. Olha aqui, ó. Três botões. Olha como ela já tá desidratando. Eu vou colocar mais musgo aqui, gente. Essa aqui, ó. Ó, mais botões. Essa aqui eu tô curioso. Eu quero ver você no verão. Eu no verão? Tô lascado, né? Com tudo isso aqui. Porque eu já não tô dando conta, ó. Tem que ver que no verão chove, né? Bastante. É, mas eu tô precisando colocar mais musgo em algumas, porque aqui tá ventando muito, gente. Aí eu rego, rego, rego. Logo elas secam. E nem deu tempo de absorver essa umidade, elas já secam. Ó, essa aqui tava feinha. Eu coloquei aqui pra ver se ela recupera. Essa aqui é aquela bubofilo. A maioria aqui eu replantei junto com vocês, gente. É porque... Acho que todas, né, gente? Não, tem umas que eu fico sozinho assim à noite, no fim do dia. Ó, umas aqui que eu tô tentando fazer muda. Então, o que eu vou fazer? Essas aqui, ó, que eu tô vendo que tão desidratando, eu preciso colocar mais musgo. Eu vou por ordem, então. Já comecei aqui. Agora vai indo pra trás, Gá, que eu vou adubar esses aqui. Olha, lembra lá no Jardim Botânico que eu tinha uma lá que eu falei assim, essa aí a gente tem. O Gabriel não lembra, gente. Gente, ele mostrou 500 milhões de orquídeas. Mas teve uma no leque que eu falei assim, nossa, Gá, essa aí a gente tem... Eu lembro da Teca, que a Teca deu o que eu lembro dela. A da Teca tá lá em cima, depois eu pego ela. Eu lembro dela no Jardim Botânico. Que é a Epidêndrum, né? É. Essa aqui é linda, essa aqui é uma Miltônia. É, viu, gente? Essa aqui, gente. Ah, não dá pra saber, tá sem flor. Aí tem... Ah, eu já vou misturando tudo aí, é vaso de plástico com vaso. Ó, essa aqui pegou fungo, passei fungicida, vamos ver o que ela resolve da vida dela. Essa aqui é uma Denfallilaz, lembra dela, Gabriel? Não. Essa ficava ali na frente, ela tava toda floridinha. Ó, então eu molho bem as folhas. Mas vou fazer aqui com tudo, gente. Vou cortar o vídeo e já volto, tá? Aqui, gente, ó, mais uma. Olha, essa aqui sabe qual que é? Não. Aquela roxa. Isso que ela tem, ah, um botão ali. Ó lá, um botão. Gente, a gente vai achando assim, ó. Então vamos adubar você, menina. Diz que ele falou, vou adubar e já volto. Não, ele falou, filma, 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 que eu acabei de achar um botão. É que eu dou uns gritos aqui sozinho. Ó, essa mambaia, ó. Ô, gente, eu passo adubo de orquídea até em rosa do deserto. Tá na mão, você passa, né, Henrique? Oxe, vou adubando, vou adubando. Já matei algumas ali com essas de adubação. Que eu esqueço que eu adubei e vou e adubo de novo. O que eu fiz? Tinha umas falenópsis aqui que eu tava, que eu fez muito frio. Aí eu falei, não vou regar todo dia. Então dei uma espaçada. Elas começaram a sentir. Então eu peguei e coloquei todas aqui, ó. Aqui tem uma... Mas você acha que elas sentiram por falta da rega ou por causa do frio? Falta de água. Porque eu subestimei a... Eu subestimei o vento. Tipo assim, tava frio, gente, mas tava ventando e o sol aqui quando sai é forte. Né, Gabriel? O vento é mais. Nessa época do ano. Então aquela coisa, você pôs uma roupa no varal, a roupa não secou, as orquídeas também. E o vento seca bem mais rápido. O vento seca, gente. Então eu quase matei essas falenópsis. Tava mostrando aqui essas. Quase que eu matei essas falenópsis, ó. Tavam todas desidratadas. Então eu coloquei todas juntas aí numa caminha de musgo pra gente tentar salvá-las. Essa aqui eu já adubei. Tô, a filha tá esperando na porta pra comer, Henrique. Ai, é, mas ela vai esperar que eu ainda vou dar uma varridinha aqui que tá precisando. Ó, essa aqui, por exemplo, ó, pegou um fungo. Então eu separei ela aqui pra eu tentar salvar. Já até passei fungicida. Mas ó... Essa daí, né? Ah, essa é uma lélia, tadinha. Ó, o que que aconteceu? Então é assim, gente. Umas ficam lindas, umas não tanto, né? Faz parte da natureza. Às vezes a gente se culpa. Por isso que eu gosto de falar aqui as coisas que estão erradas. Até eu recebo crítica. Foi em mim de novo. Gente, amanhã no vídeo de domingo o Gabriel vai estar adubado. Vai crescer um pouquinho. Tem gente que fala, ah, e por que que você mostra as coisas que não estão tão bonitas? Porque eu acho importante. Porque às vezes a gente fica pensando assim, nossa, tá tudo lindo. Porque eu fico mostrando as bonitas, né? Essa belezura aqui. Mas eu gosto de mostrar as que não estão bonitas também. Tipo aquela, né, gente? Lógico, gente. Porque é natural. Até produtor, que nem ó... Eu tava fazendo uns enxertos de rosa do deserto e não estavam dando certo. Por causa do saquinho. Ele tava encharcando. Aí eu fui ver os produtores que trabalham há anos com isso. Tavam acontecendo a mesma coisa. Perdendo um monte de enxerto. Então isso é bom. Por causa do frio. E do excesso de umidade. Porque aí que acontece no saquinho do enxerto, acumula muita água e ele apodrece. Então agora eu tô fazendo enxerto sem saquinho. E tá dando certo. É, tem que mostrar o que é real mesmo, né? Tem que mostrar. Fica bonito. É, gente. Porque senão a gente acaba se culpando. Tipo assim, ah, eu não sei. A de todo mundo tá linda, a minha não. Então é assim. A maioria tá linda. Mas tem umas, né? Com o pé na cova e outro no sabonete. Ó, essa bichinha aqui seca rápido demais. Bom, agora. Ó, essa falenopsis aqui também. Ó, lá em cima. Tava desidratando. Aí eu trouxe pra cá. Agora o que que eu vou fazer? Adubar o último lá. Que eu não fui ainda, né? Acho que foi. Não, esse último aqui das lelhas, ó. Esse aqui eu não vi, né? Então foi por ordem que você fez. Não, porque eu tava gravando. Porque a gente já fez o meio. Aí você pulou aqui. É, o virginiano já se incomoda. Ó, essa flor de maio. Como tá feia. Sabe por quê? Não. O sol tá pegando muito forte nela. Aqui ela tá linda. E eu tô regando igual. Então aqui pode ser muito sol. Vou tirar pra cuidar também, gente. É, são cuidados. Diários aqui com essas plantinhas. Ela tava tão linda, ó. Depois eu cuido dela. Eu vou tirar da terra pra ver se... Não pode ser colchonelha de raiz. Mas eu tô achando que realmente é o sol. E vou adubar essas daqui. Que tão lindas. Ó, nossa, ainda abre caminho aqui no meio. A lélia, ela tem a capacidade de enraizar. Ó lá. Ela enraiza. Mostra isso aqui. E dá broto ao mesmo tempo, gente. Olha essa aqui. Cadê o broto? Aqui, ó. Ó, por exemplo. Ela tá dando broto. E enraizando ao mesmo tempo. Tá vendo? Ah, porque não é comum isso. Não, tem umas que não. Por exemplo, a catleia. Aquela que eu comprei que eu tô ansioso. Ela primeiro enraiza. Depois ela para de enraizar pra soltar o broto. Entendeu? Entendi. A lélia é linda. Ó essa. Tá bom, Gabriel. Pausa. Eu tô adubando mais o Gabriel do que as orquídeas. Adubei todas. Nessa hora era pra eu subir pra adubar as de cima. Mas eu vou aproveitar que eu tô aqui já pra eu molhar um pouquinho, porque tá bem seco hoje. Então, assim, não vou molhar as orquídeas porque eu adubei. Mas eu vou molhar o chão pra elevar um pouquinho da umidade. E eu vou molhar também aqui, Gá. Eu acho que no outro vídeo a gente não mostrou. Que a gente trouxe. Aqui tava cheio de vaso, ó. Então o que eu fiz? Eu falei, vamos concentrar e deixar todos os vasinhos aqui. Essas mudinhas que a gente fez. É. Então vamos molhar essas mudinhas também. Ó. Porque é todo dia, gente. Com o sol que faz aqui, tem que... E seca super rápido. Então, assim, põe num jatinho mais delicado, né? Ó. Ela até sentiu porque foram replantadas. Mas aí eu vou molhar. O outro fica ali, ó. Enlouquecido com a água. Aí o que eu faço? Aqui é um pezinho de pitanga, ó. Que nasceu pelo jardim. Que os passarinhos plantaram. Manga. Eu vou plantando tudo. Aquela... Os passarinhos também. É. Eles plantam e eu falo. Vou colocar em vaso, né, bichinhos? Eles estão dando de presente. Aquele alecrim que eu falei que eu fiz muda. Eu passei pra cá. Ó. Guiné. Tem de um tudo, gente. Aí nesses maiores eu vou com um jatinho maior também. Vou molhar bem. Ó. Eu gosto desse canteiro assim. Porque eu não preciso molhar as orquídeas, ó. Eu molho a pedra. Então já fica com bastante umidade. Molho aqui esses vasinhos também. Aí eu depois... Eu quero arrumar esses canteiros. E dar uma varrida nesse chão. Pelo menos. Tá com muita folhinha seca. Né, senhor Pedro? Pedro enlouquecido. Ele fica. Só gosto de molhar aqui. Deixar com água. Deixar essa terra bem encharcadona. Principalmente embaixo das vandas. E das falenóxis. Ó lá. O cachorro desesperado. Pedro, não entendo. Meu Deus do céu. Por que ele ama tanto água assim, gente? Tô molhando o chão pra elevar a umidade. Encharquei já aqui esse... Essas pedras, sabe? Essa terra que tá aqui embaixo. Ó. Essa orquídea começou a ficar manchadinha. Já trouxe logo pra cá. Já cuidei dela. E aí eu vou só molhar. Vou molhar até lá, ó. Pra deixar esse chão bem úmido. Pra elas ficarem a noite todas aqui com essa... Com essa umidade, ó. Não quero molhar as orquídeas pra não tirar o adubo que eu fiz. Bom, já não vou mais varrer, né, gente? Eu ia varrer aqui. Tá vendo aquelas folhas lá no fundão? Não deixe esse orquidário dormir com essa umidade no chão. Daí amanhã... Meu senhor amado. Olha lá. Aí amanhã, né, Pedroca? Amanhã o papai varre aqui. Vou terminar agora, gente, de adubar as orquídeas. Tem a das árvores e as lá de cima. Ó. Molhei bem o chão. Já fica bem mais fresquinho aqui. Molho aqui os canteiros. Por isso não adianta pintar, viu, gente? Porque ia ficar tudo... Eu pintaria de branco. Por isso que eu queria fazer de tijolinho. Acho tão lindo o tijolinho. Senhor amado, Pedro. Vai rasgar o sombrite. Ó lá, gente. Já estou aqui agora. Falei pro outro me seguir. Tá lá brincando com os cachorros, ó. Então vamos molhar essas orquídeas aqui. E vou subir agora. Você viu o seu filho onde tá? Ó lá, gente, o Aiki. Aiki. Aikinho. Cadê esse gato? Você tá meditando aí, meu filho? Hein? Aquela outra gatinha tá aqui, é? Ela tava por aqui, gente. Olha lá o IP. Então, olha o tom de vagem. Ó, aqui as russélias estão com bastante beija-flor também. Ó lá. Ó lá, eles brigam, viu? Ó que graça, gente. Olha que lindinho. Eu amo beija-flor. Eles vivem... Ó, e... Esse é pequenininho, né? A aguinha deles, eles não param de tomar. Eu falei, meu Deus, menino, você tá viciado. Olha que lindos, né? E elas cresceram super bem, gente. Olha isso daqui. Imagina isso aqui na primavera. Costela de Adão. Árvore samambaia. Tá super bem também. Os hibiscos eu fiz uma adubação. Então, eles meio que estão querendo fechar de novo. Com o frio, eles sentiram. As belezuras estão aqui. Gente, ninguém me falou, né? O ID. Eu acho que ninguém sabe também. Eu perguntei no YouTube se alguém sabia. O nome dessa e o nome dessas. Aí eu procurei nos comentários e não achei ninguém falando. Eu acho que ninguém sabe também. Não deve ter nome, não. Mas são lindíssimas. Essa aqui é perfumada. Tem cheiro, gente. Bem suave, mas é. Enfim. Se alguém souber, me fala aí. Essa aqui é uma graça. Tentei até fazer enxerto em outras, mas nem dá. Porque todo galho tá com flor. Olha isso. Claro que tem umas que estão feinhas, né? Precisa ter tirado. Mas é isso, né, filha? Vamos lá subir. Você falou que ontem, no vídeo de ontem, ela foi tomar banho. Você mostrou ela hoje. Ah, é, gente. Eu esqueci. Deixa eu mostrar essa princesa. Ela foi tomar banho. Olha lá como ela tá cheirosa. Ela tomou banho. Pedro, não. Você tá muito linda, ó. Olha o enfeitinho dela. Ela fica sem graça. Maria, vem aqui. Eu quero... Pega aí ela, Gabriel. Pega. Eu quero mostrar o brilhinho na testa dela que já... Senta, senta. Senta. Você quer papar? Senta. Você vai papar, minha princesa? Fica se lambendo. Olha a sua testa, como tá muito linda. Gente, porque a gente voltou com ela do banho, já tava escurecendo, já. Aí ela vem desesperando. O Pedro, eu escovei, não parece? Mas, né, Pedrinho? O banho é indispensável pra esse também. Espelho, espelho meu. Existe uma cachorra mais linda do que eu? Não. Só o Pedro. Ou não? Quem é mais lindo? São os dois, né, gente? É igual o que fala, assim, pra mãe e pai. Você tem algum filho preferido, né? É. A gente ama os dois igual, mas são... Os três. Os três, é, tô falando de cachorro, né, Aikinha? Não se sinta... Mas são amores diferentes, gente. Ela é muito interesseira, é carinhosa quando ela quer, e esse aqui é mais bagunceiro, mas super carinhoso. Companheiro. Ele é. Nossa. Olha lá. Do nada, houve um movimento, ele acha que a gente não tem vizinho. Olha lá os tufos de pelo na piscina. Vamos, vamos lá em cima que eu vou adubar lá agora. E é isso aí, minha gente. A outra subiu correndo, querendo a comida. Eu vou terminar essas aqui, vou ficando por aqui. Domingo estamos de volta, no dia do meu aniversário. Será que vai ter vídeo? Gente, amanhã eu tenho um faxinão. Eu preciso editar esse. Amanhã a gente tem um faxinão, né? Mas é que eu tô pensando já, galinheiro, horta, cantinho e a casa. E você precisa ser de uma coisa. Mercado. Isso. Vai. Gente, não ia vir ninguém pra cá. Eu chamei um monte de amigo. Vai lotar a casa. Então eu não sei se eu vou conseguir aparecer. Eu vou tentar, juro por Deus, eu vou tentar filmar esses trâmites de preparativo, né? É, vamos lá. Porque quando o povo estiver aqui, eu vou ter que cozinhar. Só que eu acho que eu vou cozinhar antes. Vou deixar o almoço pronto. Mas, né, sempre tem coisa na cozinha pra fazer. Enfim, gente, um super beijo. Domingo, estamos de volta, se Deus quiser. Se eu não aparecer, corre no Instagram que eu dou notícia. Mas eu apareço assim, gente. Beijo, tchau.